Música Moradores do bairro Ivo Turucaia terão água encanada, coleta e tratamento de esgoto. Esse foi o anúncio feito pelo prefeito Luiz Fernando Machado e pelo diretor-presidente da DAE. A demanda é antiga e foi levada à frente pelo vereador Rogério Ricardo. Necessitava muito dessa infraestrutura, dessa água potável, desse esgoto, porque é uma área PP, uma área de manancial que necessitamos de proteger. Três loteamentos serão beneficiados com investimento de mais de 3 milhões de reais. Todos nós sabemos na administração pública que o investimento em saneamento e água é um investimento preventivo em saúde. À medida que você leva esse investimento, você tem reduzido o número de doenças em razão da falta de saneamento e da água potável. De acordo com o diretor-presidente da DAE, a expectativa é que as obras sejam iniciadas em agosto. Dentro desses projetos apresentados aqui, que já tem projetos inclusive executivos prontos e licitações em andamento, é a perspectiva de você nos próximos 8, 9, 10 meses fazer todas as entregas. E essas entregas, elas são desejos da população há muito tempo. A boa notícia foi dada aos moradores em reunião realizada no próprio bairro. Mas quando você traz o prefeito, o diretor-presidente da DAE, e eles falando da infraestrutura que vai trazer, do orçamento de mais de 3 milhões de reais para a região de Voturucaia, isso dá uma credibilidade muito grande. Carlos Roberto é morador do Voturucaia, e para ele, a atuação do poder legislativo é fundamental para o desenvolvimento da cidade. Depois que o vereador, que conseguimos eleger um vereador no bairro, as coisas melhoraram, fluíram de uma forma positiva para a melhoria da nossa população aqui, da nossa comunidade. Muito obrigada. Tchau, tchau.